Olá! Nesse segundo episódio da nossa websérie sobre o SPED e as tendências para 2018, nós falaremos a respeito do E-Social e os impactos nas empresas de modo geral. Afinal de contas, o que é o E-Social? Bom, pessoal, o E-Social nada mais é do que um subprojeto do SPED pelo qual as organizações irão enviar seus dados de natureza trabalhista e previdenciária. O objetivo é simplificar a prestação dessas informações, visto que hoje estão sendo enviadas informações em plataformas completamente obsoletas, o que gera um grande trabalho para o pessoal do departamento pessoal e recursos humanos dentro das organizações. Mas como eu devo fazer para me preparar para o E-Social? Existem algumas etapas que devem ser seguidas para que você tenha sucesso na prestação das informações ao físico. A primeira delas é que você deve fazer uma revisão completa do seu cadastro, tanto de empregados como de funções, cargos. Tudo isso deve ser feito uma revisão, uma parametrização, a garantia de que a informação que está no seu sistema de folha de pagamentos, ele realmente represente a realidade. A segunda etapa com que você deve se preocupar é a verificação se a sua infraestrutura tecnológica, ou seja, o seu software, ele atende às exigências do E-Social. É importante que você faça testes, que você homologue o seu sistema de folha de pagamentos, com o objetivo de garantir que ele esteja apto para gerar as informações de maneira correta e atendendo aos prazos dessa nova obrigação. A terceira dica que eu vou deixar para vocês, para uma segura adaptação ao E-Social, é que você parametrize as regras tributárias no seu sistema de folha de pagamento. É importante que para cada rubrica da sua folha de salários, você faça um diagnóstico, se há incidência tributária, se não há incidência tributária e qual o reflexo disso no cálculo dos tributos. A quarta dica, não menos importante, é que você também homologue os relatórios do seu sistema de folha de pagamentos. Você precisa conferir primeiro se as informações estão sendo transmitidas do jeito que o órgão fiscalizador está ali exigindo, mas você também precisa verificar se os totalizadores, os resumos de folha de pagamento, os resumos de contribuições, os relatórios gerados pelo seu sistema, eles estão em conformidade trabalhista e previdenciária. E por fim, você deve também se preocupar bastante com o mapeamento dos processos que geram informações trabalhistas e previdenciárias. Para que você tenha uma adesão segura, uma adesão sustentável a esse novo modelo de prestação de informações, é importante que teus processos estejam perfeitamente mapeados. Teus processos de admissão, de rescisão, teus processos de medicina e segurança do trabalho, eles estejam adequados ao que determina a legislação e principalmente a nova exigência do e-social.